Garavando? Garavando, tudo bom? Eu sou a Miralapizani, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo provando comidinhas diferentes. E aqui, galera, snacks e bebidas da Coreia. Aqui temos o... Eu já tô rindo porque fez sucesso esse salgadinho nessa casa, hein? Temos um biscoito em formato fálico. Isso é permitido, né? Falar essa hora no YouTube? Eu acho que é. Eu não posso falar que eu chamo de salgadinho de piroga. Não pode! Você vai ter que grifar. Censurado. Aqui diz que ele é produzido na Coreia e é sabor lula. O outro é onion rings, o famoso cebolitos. Mas algo me disse que esse aqui é bem diferente, porque ele já tem uma cara estranha, assim, né? Na embalagem. Não tem cara de papelão. Sabe o que eu fazia quando eu era pequena? Eu deixava parado na língua pra ele desmanchar, assim. É meio idiota. Ó! E a gente tem aqui também um salgadinho que suspeito que não seja salgadinho, porque ele é de mel e maçã. Isso aqui tem cara de ser muito gostoso. Tem que chamar esse de docinho, não é salgadinho. Ai, que fofo. Os três são da mesma marca, agora que eu me dei conta, que é essa marca aqui, ó. Nongi Tim Tim. Pronúncia perfeita, impecável. Obrigada. Pra acompanhar os snacks, a gente tem aqui três bebidas. Essa aqui que tá avisando que tem excesso de calorias e é uma sparkling water, né? Não chega a ser um refrigerante, mas sim uma água gaseificada. Uma água levemente gaseificada. Aqui diz. Ok, entendi. Uma lata tem 445 calorias. Vou tomar só um golinho. Mentira, deve ser gostoso pra caramba isso aqui. E esses outros dois aqui, eles são sucos. Um é de abacaxi e o outro é de pera. E aqui diz que tem pedaços da fruta. Água, polpa de pera, 23% de polpa de pera. Ou seja, é bem saudável. Aqui temos 30% de polpa de abacaxi. Tô bem curiosa. Vamos lá? Vou começar pelo salgadinho em formato fálico, que você não vai provar. Por que você não gosta de lula? Algumas. Acho que nem você. Sentiu o cheiro, né? Vai ter que provar agora. Ó, é um cheiro muito forte de ração de peixe. Não é ruim e tem zero gosto de lula. É gostoso, não quer provar, não? Não, obrigada. Só não entendi por que aqui na frente tem de outras cores. Imaginei que fossem sabores diferentes, ó. Tem um amarelinho. Tá vendo aí? Tem um amarelinho e um vermelhinho. E aqui dentro são todos da mesma cor. Nem amarelo, nem vermelho. É bem gostoso. Mas o cheiro... Ai, é terrível. Vamos pro próximo? Ah! A gente pode comer um salgadinho, tomar uma bebidinha? Eu acho, pra limpar o paladar. É muito cheiroso. É bem cheiroso. Diz que não é um refrigerante, né? Diz que é uma água levemente gaseificada, mas tem bastante gás. Não é bom, não. Tem gosto de xarope com gás. Não tem outra forma de descrever melhor essa bebida do que xarope gaseificado. Prova aí. É ruim, mas o cheiro é muito bom. O cheiro é muito gostoso. Bala de melancia... Melona! Nossa! É isso! É... O picolé? Melona? Tem muito cheiro. Vamos pros anezinhos de cebola, então. Eu espero que tenha salsa e temperinho de cebola. Porque se não tiver, não faz sentido. O cheiro não é tão forte, que nem o nosso Cebolitos, mas ele realmente tem uma textura de biscoito de polvilho. Gosto, mas sinto falta do isopor. O gosto da cebola também não é tão forte. Ele tem menos gosto do que esse daqui, mas a textura desse aqui é bem melhor. Só que não tem comparação com nossos Cebolitos. Não tem aquele tempero, sabe? Ó, acho que se tivesse um tempero mais forte, seria muito mais gostoso. E daria pra brigar pau a pau com Cebolitos. Porque a textura dele é muito boa. Só que peca no gosto. Não tem. Não fica aquela... Não fica sobrando um negócio na mão, sabe? Pra tu fazer assim, ó. Que é o gostoso do salgadinho. Esse aqui não tem. Ok, vamos pro suco de abacaxi. E esse aqui eu tenho certeza que eu vou gostar, porque é uma das minhas frutas favoritas. Ai, que cheirinho gostoso. Que cheirinho bom. Cadê os pedaços de abacaxi? Que droga, vocês não estão vendo aí. Mas tem sim pedacinho de abacaxi. Nossa, ele é muito bom. Gente, finalmente uma bebida diferente. Importada de um lugar bem distante do Brasil, que realmente é muito gostosa. Eu amei. Nossa, eu gostei muito, muito. Não é aguada. Não é doce demais. Tem real gosto de abacaxi. Parece um suco de abacaxi que eu acabei de bater no liquidificador. Hum. 10 de 10, 20 de 10, 100 de 10. Prova aí. Hum. Os pedacinhos de abacaxi são tudo. Né? Gente, tá aprovadíssimo. É esse aqui, ó. Se vocês encontrarem em algum lugar aí pra vender... A marca Bombom, diretamente da Coreia. Vale a pena comprar aqui no Brasil? Não vale a pena, porque esse aqui custou R$6,99. Tem 200ml? Vale a pena fazer um suco de abacaxi. É, com certeza. Com R$6,99 você compra abacaxi inteiro, né? Mas é gostoso. Se você quiser ter a experiência de provar uma bebida coreana, fica aí a dica. Vamos pro último? O cheiro não é bom. Eu já comi isso. Quando você foi pra Coreia? Eu nunca fui pra Coreia. Gente, eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo dizer do que que lembra esse gosto. Mas é muito estranho, porque... Ó. Ele tem uma textura de cheetos, só que ele é bem mais firme. É tipo isso aqui, ó. Que é pra ter o gosto dos cebolitos, mas é muito mais firme. E aí, ele tem uma soquinha. E um docinho. E não tem nada de gosto de maçã, mas tem o gosto do mel. Eu já comi isso também. Tem gosto do quê? De algum biscoito daqueles bem vagabundo. Não. Ah, eu gostei. Um pouquinho de churros, assim. Churros! Nossa, é. Churros que não é churros. O churros, tipo biscoito de churros. Isso, isso, isso. Ah, sim. É muito gosto de biscoito de churros. Não gostou? Ué. Gosto de churros. Não gostei do biscoito de churros. Gente, eu gostei. Eu gostei bastante. Hum! Vou fazer meu ranking dos biscoitos. Em primeiro lugar, o docinho. Que eu amei. Em segundo lugar, eu vou colocar o... O atufalho. Em segundo lugar, eu vou colocar o salgadinho de lula em formato fálico. Em último, a grande decepção, porque salgadinho de cebola é o meu favorito da vida. E esse aqui não cumpriu o que prometeu. Porque não tem o tempero necessário. Então vamos provar o outro suquinho. O de pera. Fiquei feliz com o vídeo de hoje, hein? Coisas gostosas. Pedaços de pera. Esse aqui eu já achei mais aguado. Mas eu acho que é porque é suco de pera, né? Não tem muito o que fazer. Porque pera já é a maçã que não deu certo. Não fala assim da pera. É ruim igual a pera. Ou seja, pra fazer essa avaliação, claramente não poderia ser uma pessoa que não gosta de pera. Mas ó, eu gosto de pera e eu achei que ele ficou um pouquinho aguado. Mas é porque... é isso, suco de pera, gente. Nada daqui eu não tomaria. Até esse aqui. Depois que a gente descobriu que tem o gosto da melona, fica mais aceitável. Bom, o meu ranking das bebidas é... Ah, são os dois sucos. Porque esse aqui mesmo, não sendo tão gostoso assim... É gostoso... é... tem um saborzinho. É bom. E esse aqui eu achei, sei lá, um pouco doce demais. Mas, de novo, comeria tudo isso aqui, beberia tudo isso aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você já provou alguns desses snacks ou alguma dessas bebidas, comenta aqui embaixo. Se você ainda não provou, comenta qual que você gostaria de provar, tá bom? Um beijo, deixa teu like, se inscreve no canal. E eu vou pegar aqui e continuar comendo. Beijo. Fui. Tchau.